E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Mas MC é favela, a capela continuou. Então volta DJ do França, que esse MC eu mato e acabo com as esperanças. Esperança não vai acabar. Ela é a primeira a morrer, a primeira a matar. A final das contas é a luz de Jesus. Vem a capela contra os criados Santa Cruz. Você não vai parar. Essa modalidade vai desenrolar, foco e boa versatilidade. Até porque eu paro e peixo. Minhas palavras sábias realmente devem se escutar em silêncio. Eu te lembro como Jesus, mas a sua luz pra mim nada adianta. Porque você é cria da batalha do Santa Cruz. Mas o peso dos meus ombros mostra que minha cruz é santa. Mas o peso dos meus ombros mostra que minha cruz é santa. A cruz realmente tem o quanto amargo. Você tá reclamando do peso no seu ombro. Se entro para o rap, tem que coitar o seu fardo. Realmente eu aguento o meu fardo. E pelo rap eu sempre dei meu suor. Mas quanto àqueles do topo, eu sempre aguardo. O fardo é que o nosso fardo é fazer dez vezes melhor. Eu sou o pecado melhor. Realmente, pra quem for um ouvinte. Eu sou favelado é o seguinte. Eu faço dez, quinze. E se precisar, vou fazer vinte. Então a gente vai saber. Mas eu tô trabalhando pro meu filho não fazer. Amigo, eu trabalhei. Pelos caminhos trilhei. Um príncipe no índice pro meu filho ser rei. Príncipe no índice. Pro meu filho ser rei. Meu filho vai ser rei. A coroa eu conquistei. Mas eu quero ensinar o meu filho a ser igual a mim. Pra carregar o fardo, pra ser um príncipe do fim. Um príncipe no índice. O que é o meu filho? 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 Mas se tu quiser outraga, bate, dá pra nós. Porque tá ligado, você vai morrer a sós. Eu nunca erro um pate, mas eu pinto histórico. Mas eu fico no índice. Só que você tá ligado. E agora nessa você já tá tipo um prado. Você é um roubaro, então vai ser deputado. Se não jogar mais, seu jogador é aposentado. O que é o meu filho? 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 Eu já estou na golaia pra deputado. Jogando a não ser careninha. E realmente não faço ser um deputado. Mas aqui eu vou deixar o meu elegado. O Romário já tá aposentado, mas alguém já esqueceu que aconteceu no 94? A gente pode tentar, mas nunca consegue apagar a minha história Tá ligado que agora se pede pro plano, ele é avançado e não deixa pra depois E aí, com o décimo que vem em 94 e também não vai crescer dentro de 2028 Vai entender o operário em 94, devia a Copa pro Brasil em 2022 até o Nacional de São Paulo Vai entender o que vai acontecer, então vamos deixar anotado Não, eu tô só abandonado, mas eu sei o meu sonho e sei que eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse, aí ele seria um bom mano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro, se eu... Ah, peraí, nesse gine tá faltando Esse time daqui tá faltando, mas eu não quero nem desafeto 94 também já faltava, mas foi pra final com o Romano e o Bebeto Então nós não pode fazer falta, você sabe que o meu banco é reto Sempre reta, meu time faz falta, ainda bem que eu sou um jogador completo Pode mandar um salve pra tua mãe, me acompanhe Depois dessa eu te mando e toma banho Vai então, cê não entendeu parceiro, por isso que cê me erra Não adianta mandar um salve, cê ainda tá em meio a guerra Eu não tô em meio a guerra, mano, calma eu vou falar Tu falou que ia me pôr no caixão, que ia me matar Só que não importa, aqui é sem ladainha Mas tu acaba na história, difícil é fazer melhor que a minha É arrogante, mas você não entende, pois é arrogante Por isso que rima a ego Você não enxerga o teu oponente, porque é aqui no teu espelho Nós ainda tá vendo, só contra nós mesmo Realmente, não tô arrogante e também não quero ser Mas se eu quisesse pedir uma dica pra você Agora o teu espelho tá quebrado, é sete anos de azar Tudo eu tenho a te ensinar, pode crer, isso é verdade Tenho dobro da humildade, também é um dobro da tua idade Não sei te ensinar a ser arrogante, não sei que vai Mas se você quiser, te dou mais dica de freestyle Mas eu vou te matar, quem é humilde de verdade nunca vai provar Se aqui tá bom em dica e tão bom de MC Me dá uma dica de como ir embora daqui Primeiro é só você, colocar o nome da lista e cair contra o guri Se você não entendeu, abrazaça Eu te indico como sair, a porta é ser gentil da casa A ser gentil da casa, deixa o que eu vou falar Você pode abrir a porta, eu te mando pra lá Esse é o MC em box, tá na improvisada As portas tão sempre abertas e a mente sempre fechada Pode crer, isso eu entendi, mas cê bateu da trave Bateu tua nave, mente fechada, eu sou a chave Se você não entendeu, então agora tem essência Mano, no fim você que mostrou tua própria perpotência Se fosse chave, tu teria mandado tua rima Baixa a nave, enquanto eu faço tempo esse clima Já que esse era o papo do round, não é vacilão Pega a chave, guri, porque eu tô abrindo teu caixão Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote, que eu falei que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna, porque eu sei que ela tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe conduta Mentira no caso é você, corda, bigode e de perna curta Aqui cê sabe se dói, esse cara é muito louco mano Eu falo verdade que você se corrói Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro Que o piado te acaba, fez o mesmo ataque que eu fiz pra você Só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade isso consome, é fácil Você copia minha rima, já que já fez isso com a lesa do nome Nada é o pior, é porque ele é o pior Copiei com a palavra do bom, porque como ele disse, eu tô doacei fedor Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais Essa é sua vida que engadilha Você é a que nem adoração, mas o meu brinquedo não pega na fila Então vê se eu foda que é uma campeona com você Você tem muito para ensinar e é muito para aprender Então você tá ligado, mano, você vai morrer na sua mágoa De seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água Essa aqui é a realidade Amigo, você perdeu Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água Aqui eu que serve pra sujeira Então agora eu acabo com você, meu parceiro Então bota o capacete Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira Pra limpar esse tapete Sempre ganhei de você, no caso de estúdio Sempre hoje eu derrimbo É por isso que a verdade Como um barulho, você é pirata e eu sinto Você é muito fraco, revelação do ano Não me desmereça Hoje eu voltei pra pegar o meu título Desde o dia que eu pisei na sua cabeça A intenção sempre é boa, mano Fazer rima nunca pronta e nunca atoa Eu chego junto e a barata tonta Vai voltar tranquilo que meus versos valem ouro Agora eu vim estouro, eu vim amassar esse besouro Não arruma nada que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar que a rima é tectônica E acabo com a barata num pique da bomba atômica No pique da bomba atômica nada Barata fraca igual você morre na chinelada Mas depois não, vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata truta, eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário, você fica tremendo Que eu sei, então não corre não Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação E uma barata que nem essa, nada amedrotadora Amedrotadora, amedrotadora, eu sou a barata voadora Você não precisa, mas segue pra final a noite de boca Se eu for, se eu chego você corra Demorou parceiro, mas eu faço de R a B Pedir o terceiro, não vai ter pra onde você correr Se a barata voadora, só lamento Tomou uma voadora, sai voando daqui que ainda dá tempo Não dá tempo de correr Porque meu parceiro, esse é meu rolê Agora o bagulho é louco, é matar ou é morrer Eu sou a barata voadora, vou ir pra cima de você Então vem pra cima de mim, que eu tenho a chinela na mão E não vai arrumar nada Liste, risca, madrão Aê parceiro, o bagulho é o seguinte aqui Você pode vir pra cima que nós é o Style Free Você não é o Style Free Seu problema era com a DDDD Palmas, família, pra essa vaca